Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Hoje quero compartilhar com você como que a lei do mentalismo te ajuda no processo de soltar. Porque quem já estuda a lei da atração, física quântica, manifestação da realidade, cocriação, sabe que o problema todo para que a manifestação ocorra mais rápido é você aprender a soltar. Solta a resistência, solta tudo aquilo que impede a manifestação de acontecer. Se a gente não solta, não acontece. E essa questão do soltar, ela é até ilustrada no experimento da dupla fenda, aonde o observador, enquanto está olhando, a onda se comporta como uma onda normal. Mas quando o observador com partícula, desculpa, a partícula se comporta como partícula, aí quando o observador tira os olhos, aí a partícula vira onda, o negócio estranho acontece e o observador não sabe como isso ocorre, ok? Então, aí também, se a gente não solta, causa efeito zenão. Então, eu já tenho toda uma série de vídeos aqui, que é Semana da Física Quântica, aqui no canal, gratuito, aonde eu convidei meu amigo Mário Jorge para compartilhar os conhecimentos científicos de física quântica, falando do experimento da dupla fenda, falando do efeito zenão, falando do experimento do gato de Schrodinger, todas essas questões aí de quem estuda física quântica, expansão de consciência, já está mais familiarizado. Então, se você clicou nesse vídeo, ou você gosta da Mai, ou você queria saber, como é que eu faço? Que lei é essa que me ajuda a soltar? Porque esse é o calcanhar de Aquiles de todo cocriador. A gente faz as técnicas como tem que ser feita, a gente tenta sentir, mas a questão é que se não solta, não vem manifestação, ok? Então, como é que eu faço para esse negócio de soltar acontecer? Então, nesse vídeo, fica até o final, porque compreender esta lei, que lei é essa? A primeira lei hermética, a primeira grande lei natural, a grande lei universal, o mentalismo. Entender o mentalismo, gente, vai te ajudar a soltar de forma natural? Você não vai ter que fazer um esforço para soltar, vai ter que se obrigar a soltar, porque isso também não é soltar, é um falso soltar. Eu vou tentar fazer o que me disseram para eu poder soltar. Não, o soltar é algo que acontece de forma natural quando há uma compreensão interna, quando uma ficha cai e quando você, de fato, confia na manifestação do universo. Entender, compreender, não intelectualmente, mas no coração, não com cabeção, a lei do mentalismo, entender que a característica do universo mental ajuda de forma natural você a soltar. E isso que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo é o que tem me ajudado, como uma boa hermetista, uma boa otimista da minha própria vida, a soltar. O soltar, ele acontece como uma consequência natural da compreensão que o alquimista tem da característica e da natureza do universo como sendo mental. Ok? Então fica aí até o final que a gente já vai mergulhar um pouco na lei do mentalismo para que você compreenda como que entender essa lei, o funcionamento do universo com base nesta lei, faz com que naturalmente você solte a resistência. Ok? Então, o que diz a lei do mentalismo? Grande primeira lei, a principal de todas, inclusive no Caibalion, que eu estou falando muito esse mês aqui de Caibalion, porque nós vamos ter a Maratona Leis Ocultas do Universo, a nossa terceira edição, que vai acontecer agora em novembro. Então, se você está assistindo esse vídeo, ainda dá tempo, de uma forma cronológica, se está assistindo depois não tem problema, você vai ser direcionado a uma lista de espera, que está o link aqui embaixo. A nossa Maratona é um evento gratuito que eu faço periodicamente aqui no canal. Então, para você entrar no grupo do Telegram, que é um grupo que vai ser aberto lá na hora que a gente, que eu for passar, passar lá e conversar com vocês, passar material, programação do evento, ok? E tantas outras informações. Para participar, basta clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo, para você se inscrever para a Maratona Leis Ocultas do Universo, onde a gente vai mergulhar profundamente. E nessa Maratona vamos ter três aulas que serão. A primeira aula, dia 1, nós vamos falar do Iniciado. O que é o Iniciado e tudo, como você se torna um Iniciado nesse conhecimento oculto. Segundo dia, nós vamos falar do Alquimista, o nível de Alquimista, como você começa de fato a ser o Alquimista da sua própria vida. E terceiro nível, que é o terceiro dia, vamos falar do Mago. Enfim, como é que se torna um Mago da própria realidade. Então, tudo isso vai estar ali falando das Leis Universais, que eu tanto amo. E por falar nisso, meu novo livro, que fala da Alquimia Mental, das Leis Universais, vai estar disponível também, gente, junto com a nova turma da Escola do Alquimista. E para você ser notificado aí da pré-venda do livro, entra também no nosso grupo do Telegram, das pessoas que estão interessadas na pré-venda do livro, vão ser as primeiras a conhecerem, ser revelado para você a capa do livro. E eu estou muito feliz e satisfeita com esse livro maravilhoso. Mais um. Nosso primeiro, que está aqui, o Centelha Divina, ele foi um best-seller em uma semana, gente. O livro mais vendido do Brasil na categoria dele. O número um, o livro mais vendido do Brasil na categoria dele. E, na categoria geral, o segundo mais vendido do Brasil. Então, estou muito feliz. Isso tudo é graças a vocês aqui que seguem o canal e gostam desses conteúdos transformadores, tá? Então, vamos lá. Sem mais delongas, já dei os avisos. Vamos lá. Como é que o mentalismo ajuda a soltar? Primeira lei hermética, lá no Caibalion, lá no início, fala do mentalismo. Inclusive, diz que o discípulo, ou o iniciado, que compreende este princípio hermético de mentalismo, já está bem avançado no domínio do caminho. Então, se a pessoa compreende só essa primeira lei aí, este primeiro princípio, ela já está bem avançada no domínio do caminho. Então, é a primeira lei na qual todas as outras se embasam. O que diz a lei do mentalismo? A lei do mentalismo diz que o universo todo é mente e o universo é mental, que a característica dos fenômenos da vida são imagens mentais na mente do todo. Que todos nós existimos como fantasmagorias ou personagens de um sonho dentro do sonho do todo. O todo, a fonte criadora, o uno infinito criador, é quem está sonhando ser cada um de nós. Cada personagem que está aqui no jogo da vida é um personagem do sonho do todo. E, na verdade, nós, como personagens, existimos apenas como personagens partes do enredo. Mas, em essência, nós somos o próprio todo em tudo, existindo, se experimentando através de cada um de nós. Isso diz a primeira lei hermética. Para compreender de uma forma ainda mais, mais assim simples ainda, vamos pensar como uma peça de teatro ou um filme. Quando você senta na frente da TV e você assiste as imagens de um filme, de uma série, um enredo, a gente se emociona quando se envolve com o enredo do filme. A gente se apega a alguns personagens e a gente sente aversão por outros personagens, que são aqueles que interpretam os malvados da história. Mas, todos os elementos presentes naquele enredo são necessários para que o enredo ocorra da forma que vai deixar o telespectador satisfeito, vai levar ele a emoções diferentes. Só que, quando você está assistindo um filme, mesmo que você saiba que aquele filme é só uma ficção, você, em dados momentos, esquece que você está sentado na sala da sua casa diante de uma TV e você se envolve emocionalmente totalmente com o enredo daquele filme. Ao se envolver com o enredo daquele filme, você, então, se torna parte do filme. E aí, vem aquela sensação de todas as emoções de que aquele enredo é real. Mas, na verdade, você, lá no segundo plano, sabe que não é real. Então, você não se sente preso no filme, a não ser quando a pessoa se vicia numa série. Por isso que o pessoal sempre me indica séries, que tem séries maravilhosas, Netflix, HBO, Disney Channel, né? Mas, eu tenho esse, digamos assim, essa ressalva comigo mesmo, em relação a séries, porque eu digo que é uma coisa que nos prende. Porque o filme, ele começa e ele termina e acabou. Eu sigo minha vida. Mas, a série, você vai se envolvendo, você assiste um capítulo, dois capítulos, primeira temporada acaba e não demora muito sequer a terceira, a quarta. E tem séries aí que já estão com 12 temporadas. Aí, eu digo, vou ficar o resto da minha vida nesse enredo aí. Eu não quero. Quero viver outras emoções. Então, eu tenho essa dificuldade com série porque a gente acaba se prendendo, né? O filme não se começa e se termina. E a série, não. A gente quer ver o final feliz. A gente quer saber o que aconteceu com os personagens. E isso acontece no jogo da vida. Tudo aqui, segundo o mentalismo, é como se fosse um holograma, uma fantasmagoria dentro da mente do todo. A característica do universo é mental. Eu já tenho até um vídeo muito completo sobre isso. Se chama O Jogo da Vida. Se eu não me engano, é esse o nome do vídeo, tá? Eu vou pedir para botar nos cards aqui. Esse vídeo, eu explico o que a gente está vivendo aqui. O corpo físico é um avatar. É um veículo da consciência. Imagina aquele jogo Roblox, onde você tem um bonequinho, que ele vai em vários mundos. Tem vários jogos aí. Age of Empires. Tem o GTA. Tem o The Sims. Vários jogos que você se envolve. Você tem o seu avatar lá. Então, a consciência, só que aqui nessa nossa realidade física, fisicamente orientada, você se esquece que é só um jogo, que é só um teatro, uma peça, um sonho. Então, para compreender a lei do mentalismo, os mestres mais antigos, eu posso até citar aqui alguns, o Rumi fala sobre isso, né? Que você está sonhando. Poeta maravilhoso Rumi. O Paramahansa Yogananda também, ele dá o exemplo do sonho. Os antigos sábios do Advaita Vedanta chamam esse mundo de mundo de Maia, o mundo da ilusão, que é um sonho apenas, é uma ilusão. O Buda chamou também de mundo da ilusão. E o Neve Godard fala também que é um sonho, que Deus está sonhando que é a Maia, que é você, que é tudo que existe. E ele se perdeu no próprio sonho, né? Se perdeu, entre aspas, né? Porque uma dimensão da consciência, que ele tem várias dimensões de consciência, se perde no sonho, mas outra dimensão continua alerta, sabendo que é um sonho, conduzindo tudo. Então, imagina que você dormiu, esse é um exemplo de Alan Watts, para você compreender a lei do mentalismo, se compreender isso, o soltar acontece de forma natural. Lembra? Você não vai ficar, agora eu vou soltar. Espera aí, deixa eu fazer o soltar. Não é assim, você está aprendendo mais ainda. Não se engane, soltar não é uma coisa que você faz, é uma coisa que acontece. Quando a consciência compreende que nada aqui é tão sólido, tão rígido e tão importante. Olha aí. Quer dizer que não é importante, Maia? Não é tão importante, tão sério, quanto o nosso ego quer que a gente acredite. não é cisudo, não é. Todas as experiências que eu tive de transcendentais, sempre eu via o todo, não como um Zeus musculoso, sentado num trono todo poderoso, não. Sabe como que eu via o todo? Sempre se representava para mim, muitas pessoas têm essas visões, como uma criança. Uma criança, tipo de dois aninhos, três no máximo, um bebê, uma criança correndo, uma criança brincalhona, uma criança sorridente, que não leva nada a sério. É uma ingenuidade destemida. É corajosa. Mas é corajosa não porque tem, se acha mais forte do que o outro. Não, é corajosa porque não há medo. porque essa criança sabe que ela está brincando, que é uma brincadeira, que nada deve ser levado a sério. Tem até uma frase de Abraham Hicks que eu acho maravilhosa e tem até camisas lá nos Estados Unidos com essa frase em inglês. Na época eu até queria comprar uma. Que Abraham Hicks fala muito isso. There is nothing serious going on here. Não tem nada sério acontecendo aqui. Nada sério. Aí essa frase, gente, ela aciona o meu entendimento e a minha compreensão da lei do mentalismo. Não tem nada sério acontecendo aqui. O nosso ego vai se tornar rígido. Ele vai querer achar não, mas se eu não pagar o boleto no tempo, mas se outra coisa acontecer, e se fulano, e se meu filho, e se não sei o quê. Aí fica com aquela coisa rígida e desesperadora. Aí solta a frase. Não tem nada sério acontecendo aqui. É tudo uma ilusão. É tudo um sonho na mente do todo. Nada é sério. Não tem nada sério acontecendo aqui. Está tudo bem. Pronto. Gente, quando faz isso, todas as resistências, elas caem por terra. Não tem nada sério acontecendo aqui. Tudo é uma grande brincadeira cósmica do todo. Uma grande brincadeira, uma diversão. Uma brincadeira ingênua, prazerosa. Uma brincadeira inocente. Uma brincadeira onde não existe medo. Existe apenas experimentação da consciência. Não tem nada sério acontecendo aqui. Eu estou segura. Nada que aconteça com o meu avatar pode me prejudicar. Porque a essência que eu sou não cabe nesse corpo físico. Eu honro e agradeço o meu avatar por ser o veículo de experimentação pra minha consciência. Mas eu sei que não sou ele. Eu sei que nada do que aconteça nesse mundo de ilusão que parece sólido, porém não é, nada do que aconteça aqui com o meu avatar pode me prejudicar. Pode me causar algum dano. Eu estou segura onde estou. Na minha essência. No centro do ser que eu realmente sou. Simplesmente isso, gente. Entender. Isso é maravilhoso. Entender isso causa uma leveza. Você está sentindo a sensação de soltar? Soltou. Soltou. Porque não é tão rígido. There is nothing serious going on here. Não tem nada sério acontecendo aqui. Eu amo essa frase de Abraham Hicks. E essa frase aciona a minha compreensão da lei do mentalismo. Então, por que que ajuda? Essa frase ajuda. Ajuda porque eu já tenho o entendimento da lei do mentalismo. Então, imagina que você está dormindo à noite. E o seu personagem, você lá no mundo dos sonhos, você vai ter um corpo, você vai ter uma forma, você vai ver pessoas, você vai vivenciar coisas, você vai correr de um cachorro bravo, vai ter medo, vai ter emoções, vai fazer tantas as coisas no mundo dos sonhos. Imagina depois de uma noite de sono intenso, o sonho intenso, você acorda ofegante e diz, uau, foi só um sonho. E é isso que Rumi fala em um de seus poemas, que ele diz que um dia você vai acordar e você vai rir daquilo que você acreditou ser sua dor, porque você vai ver que foi só um sonho. O Paramahansa Yogananda dá o exemplo do filme. Imagina que você senta no cinema, diante da tela de cinema, numa sala escura e você vai embora para dentro do filme e você assiste um filme de guerra. E nesse filme tem vários personagens e você se envolve com o enredo dos filmes, você ri, você ama, você chora, você se emociona, é um filme de drama. e quando termina o filme e a tela se apague e as luzes se acendem na sala, você está em lágrimas e diz, que filme lindo, amei. É assim que o ser que você realmente é vai olhar para tudo que você está vivendo como um avatar nesse mundo físico. Então, entende? Isso é lei do mentalismo. Isso é lei do mentalismo. E eu sempre cito a última página do Caibalion que fala que se a natureza do universo é mental, segue-se que a mente é o poder mais elevado que produz os fenômenos da vida. Ok? Então, olha para tudo através da ótica do mentalismo. Aqueles que conseguem isso, o Caibalion diz que são estudantes que estão muito avançados no domínio do caminho. Você está avançado no domínio do caminho. Ok? Então, pratica a lei do mentalismo usando essa frase de Abraham Hicks, não tem nada sério acontecendo aqui, visualiza que tudo é um holograma, uma matrix, visualiza que todas as pessoas são bonequinhos avatares, que o todo está em tudo, que tudo está certo, que tudo é um enredo, é um filme, é um sonho, você está dentro de um sonho lúcido, começa a olhar para isso e você vai ver que vai decair a importância que você dá para o desejo que você quer manifestar. Não significa que não seja importante, mas o problema que acontece, o que se chama efeito Zenão na física quântica, é quando você dá demasiada importância ao objeto da manifestação que você deseja, ao ponto de você acreditar que não pode ser feliz agora enquanto não tiver aquela coisa papum manifestada e aí você está causando efeito Zenão, ok? Então, soltar acontece de forma espontânea, uma vez que você olha para a existência de tudo que existe através dos olhos de um verdadeiro alquimista que sabe que tudo é mental, que sabe que a mente cria o material, tudo começa no plano sutil, lei da correspondência, o que está em cima é como que está embaixo, se eu quero ver embaixo tem que fazer em cima, que é onde? No meu, na minha tela mental, então você vê que o mundo na verdade não é rígido e sólido, ele é flexível, ele é volátil, porque você pode moldar a sua experiência através da mudança da sua mente, mas se você olha para a realidade como uma coisa sólida, firme, e não significa que não esteja acontecendo, se você senta diante de uma peça de teatro e você vê o enredo acontecendo, você não pensa, você está vendo o que está acontecendo, não significa que a peça não está acontecendo, está acontecendo, mas é uma ficção, é uma ficção, são atores interpretando personagens ali, todo aquele enredo ele é uma obra de ficção, a nossa vida aqui é uma obra de ficção, o roteirista é a sua essência, o todo, o seu eu superior, que o todo é o eu superior que existe em todos nós, existindo, é a consciência, a consciência é o roteirista, o personagem, o diretor, é tudo, quem escreve tudo, e se você olha para a vida por essa perspectiva, aí o ego ele vai dizer assim, eu já digo porque muita gente fala isso e eu também senti isso uma época, mas você tem que ser persistente para vencer o ego, porque o ego é uma ficção, ele é uma ilusão, ele existe somente quando você se perde acreditando que tudo que está na matéria é realmente sólido, é realmente muito importante e tem que, entendeu, você leva muito a sério, aí surge o ego, então o ego ele vai dizer quer dizer que não é importante, quer dizer que a minha família, quer dizer que eu, eu não sou importante, aí o ego vai se vitimizar e você tem que pegar ele no flagra nesse momento, lembre-se que o que diferencia um mago de uma pessoa que é levada pelos tendências e padrões que vão estar flutuando na vida e que não tem aquele poder de manifestação e de escolha é que é exatamente essa compreensão, tem até uma frase que eu compartilhei, vou ver se eu encontro, eu sempre compartilho no meu Instagram, que assim, que todo mundo pensa, não, só o mago sabe que o universo é mental, todo o resto pensa que ele é material e é por isso que só o mago consegue fazer magia, então a magia ela é nada mais nada menos aquilo que você faz compreendendo a transcendência da matéria para o espírito, isso é a magia, é como se fosse um passe de mágicas, ok, parece mágica, mas não é mágica em si, ok gente, então para você ser o mago da sua vida, o alquimista da sua vida é imprescindível e indispensável que você compreenda a lei do mentalismo e conforme você compreende a lei do mentalismo você vai decaindo a importância que você dá para tudo que acontece na vida, aí você não se sente mais preso, porque quando o iluminado ele realmente viu as coisas do outro lado como é aqui, a sensação é de sorriso, você sorrir é como se você imagina que você estava numa pegadinha pegadinha do Silvio Santos alguém fez com você e aí você se desesperou e tudo mais aí depois vem lá o Pedro de Lara e diz é só uma pegadinha aí você ah aí você ri e todos nós que estamos assistindo a pegadinha a gente está o que? está indo na gargalhada porque a gente sabe que não é real a mesma coisa assim mundo material gente quando você olha do lado de lá para cá você vê nossa realmente nossa eu pensei que era tão sério assim e eu pensei que era tão difícil assim ok? então entenda o mentalismo e naturalmente o soltar vai acontecer porque só do fato de você se tornar uma pessoa mais flexível a olhar o mundo olhando eu faço até o exercício mental que ajuda muito eu fazia muito hoje já já se torna mais natural mas eu fazia muito é que você anda na rua olha as pessoas imagina que elas são hologramas imagina que tudo é um holograma isso treina muito a sua mente a entender o princípio de mentalismo e eu tenho até um vídeo antigo 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 eu tenho até que fazer ele de novo regravar ele porque está muito velho já o vídeo mas está sensacional o áudio está bem ruim porque é um vídeo antigo significa assim o nome do vídeo é um holograma eu também vou colocar aqui nos cards tá bom? um holograma a vida é um holograma algo assim onde eu conto a história de uma estudante de Neve Godard que teve uma experiência transcendental onde ela viu que tudo era como se fossem vultos de fumaça ela olhava para o marido e o marido falando com ela e ele era como se fosse um vulto de fumaça e ela saiu correndo na rua e tudo era um vulto de fumaça ela entrou no shopping todo mundo lá era um vulto de fumaça e ela saiu correndo e entrou no quarto dela e se trancou por quê? porque ela viu a realidade do outro lado como é que é e se assustou utilizando algumas técnicas de Neve Godard Neve Godard explica essa essa história eu explico essa história nesse vídeo então treina isso começa a olhar você vai ver que naturalmente o soltar vai ser consequência de você não ser tão rígido na sua observação das coisas das realizações das manifestações aí conforme você vai olhando tudo de uma forma sutil vendo o quão sutil todas as formas que aparentam ser sólidas na verdade são naturalmente o soltar acontece e a manifestação desce aí vem com mais facilidade porque é a nossa rigidez e o nosso apego que faz com que a gente não solte e faz com que demore com que seja difícil da manifestação ocorrer na nossa vida quanto mais eu vivo de forma alegre de forma não tão sisuda mais criativo eu sou mais brincalhão eu sou até né Abraham Hicks fala isso seja brincalhão não leve a vida tão a sério seja brincalhão com a vida e deixe o universo te surpreender então assuma essa postura de olhar com menos rigidez a realidade e naturalmente o soltar você nem vai ter que se preocupar porque é algo que vai ocorrer conforme a compreensão desse princípio de mentalismo vai sendo enraizada no seu ser ok eu espero que tenha ajudado você a compreender e pratica essas dicas aqui porque lei do mentalismo é necessário ser praticada para que ela seja integrada no seu entendimento e se você quiser aprender mais conteúdos sobre alquimia mental se tornar o que mexe da sua vida se inscreve embaixo na lista do meu novo livro e também da maratona Leis Ocultas do Universo um beijo da minha centelha para a sua e nunca esqueça que você nasceu para ser feliz beijo E aí e aí E aí